Paulo, vem comigo, vem andando comigo, vem cá, deixa o corpo, só eu falo, vem comigo Paulo, vem cá, vem cá Paulo, vem cá, vem cá Paulo, vem cá, vai, olha para trás, olha para trás de você, olha, olha para trás de você, Paulo, troca o joelho para agradecer a Deus o milagre, dobra o joelho para agradecer a Deus, para trás, olha, dobra o joelho para agradecer a Deus, O que é surdo? Caralho, foi tremado. Caralho, quanto? Um pastor sabia esse bagulho? Caraca, qual loucura, né? É?